E num evento online o perfil muda um bocadinho, o conteúdo tem que captar a atenção do participante, tem que conseguir mantê-lo interessado naquilo que está a ser transmitido e acima de tudo o conteúdo tem que acrescentar valor, ou seja, tem que tentar ajudar as pessoas a resolver os seus problemas ou tentar perceber de que forma é que podem ultrapassar os seus desafios e no online isso ganha outra relevância completamente diferente.